Queridos amigos e irmãos, continuamos a refletir sobre a nova paróquia Comunidade de Comunidades a partir da experiência das primeiras comunidades cristais. Porque as primeiras comunidades cristais não são conhecidas como paróquias. São Paulo prefere usar a expressão igreja doméstica, como já dizia Domus Ecclesiae, indicando que as comunidades se reuniam na casa dos cristãos. As comunidades cristais de Jerusalém, Antioquia, Roma, Corinto, Éfeso, entre outras, são comunidades formadas por igrejas domésticas, sendo que as casas serviam de local de acolhida dos fiéis para ouvir a palavra, repartir o pão e viver a caridade que Jesus ensinou. No tempo dos apóstolos e das primeiras pregações do cristianismo, A civilização urbana se expandia pela bacia do mar Mediterrâneo e as cidades promoviam uma revolução social e cultural. Paulo Apóstolo funda então comunidades nas cidades mais importantes do Império. Isso implica entrar na nova organização social que emergia e assim modificava o estilo predominantemente rural de ser comunidade a partir da experiência da Palestina. Dessa forma, cresce uma rede de comunidades cristais urbanas. Enquanto as comunidades do cristianismo palestinense eram profundamente itinerantes, a proposta de Paulo passa para um cristianismo que se fixa de forma sedentária. Paulo faz da casa a estrutura fundamental das igrejas por ele fundadas. A casa era a estrutura básica da sociedade e estava ligada à totalidade da mesma. Tratava-se de garantir comunidades onde se encontram relações interpessoais, a comunhão de fé e a participação de todos. E vão surgindo assim as paróquias. Nos primeiros dois séculos, os cristãos se reuniam em comunidades domésticas. Quando, em Roma, o cristianismo adquiriu a forma de uma organização central, este começou a influenciar as igrejas domésticas. Com o crescimento do número de cristãos, após o edito de Tessalônica de 381, quando Teodosio era o imperador, as igrejas domésticas ficaram abaladas. As assembleias cristãs tornam-se cada vez mais massivas e anônimas. A antiga relação igreja-casa se enfraquece e se faz a introdução das paróquias territoriais. Desaparecem as fronteiras entre a comunidade eclesial e a sociedade civil e se identifica a paróquia com a igreja paroquial, caracterizada pelo local de reunião ou o templo. A partir do século IV, aparece de um lado a diocese e, de outro, a paróquia. A diocese emerge como expansão das comunidades eclesiais urbanas. A paróquia vive como uma expressão dessa comunidade urbana única, da qual pretende ser a reprodução em menor escala. A igreja deixa de ter uma organização a partir do bispo com seu presbitério e passa a se organizar em torno de um presbítero ou diácono. Visto que, na sua igreja, o bispo não pode presidir pessoalmente sempre e em toda parte a todo o seu rebanho, vê-se na necessidade de constituir agrupamentos de fiéis, entre os quais têm lugar preeminente as paróquias, organizadas localmente sobre a presidência de um pastor que faz às vezes do bispo. As paróquias representam, de algum modo, a igreja visível espalhada por todo o mundo. As paróquias surgiram, portanto, da expansão missionária da igreja nos pequenos povoados que rodeavam as cidades. eram, originalmente, paróquias rurais, que logo se estenderam pelas cidades devido ao crescimento populacional. Eram o resultado da impossibilidade do bispo, com seu presbitério situado na cidade, de atender aos povoados mais distantes. Nascem de uma preocupação pastoral e missionária. A paróquia, com o tempo, passará a ser, essencialmente, a igreja instalada na cidade. Haverá paróquias grandes e pequenas, de acordo com o tamanho das cidades. E o Conselho de Trento, no século XVI, mesmo considerando as novas condições sociais, culturais e religiosas, emergidas do Renascimento e da Reforma Protestante, não modifica o perfil estrutural da paróquia. Contudo, a considera sujeito de atuação da Reforma Católica. Trento insistiu que o parco resida na paróquia, instituiu o seminário para formar o clero, estabeleceu os critérios de territorialidade da paróquia e propus a criação de novas paróquias para enfrentar o problema do crescimento populacional. As determinações do Conselho de Trento delinearam o modelo moderno de paróquia. Substancialmente, esse modelo chegou até os nossos dias. No período pré-industrial, a paróquia abraçava a sociedade local em todas as suas manifestações e seus ambientes. Era uma comunidade territorial que se orientava, sobretudo, para uma função estática e atendendo as famílias. A paróquia, segundo o Direito Canônico de 1917, é determinada como a menor circunscrição local, pastoral e administrativa. Já o Código de Direito Canônico de 1983 define a paróquia como uma comunidade de fiéis, constituída de maneira estável e confiada aos cuidados pastorais de um párroco como seu pastor próprio. O Cânon 518 assinala que as paróquias são territoriais, ou seja, abrangem todos os fiéis do determinado território. Onde for conveniente, porém, ser constituídas paróquias pessoais, em razão do rito, da língua, etc., que se faça. A paróquia, historicamente, parece ter sempre resistido às tentativas de renovação. Sua principal ocupação, em geral, não tem sido a vida comunitária, que chamamos de coinonia, nem a pregação, isto é, a didascalia, nem o testemunho, a martiria, nem o serviço, a diaconia, mas o culto, a liturgia. Daqui decore certa redução da compreensão da vida comunitária cristã como comunidade, preferencialmente de culto, com menor força missionária e atuação profética. A paróquia no Conselho Vaticano II vai já traçando alguma coisa de novo. O Conselho Vaticano II não tem um documento ou uma parte específica sobre a paróquia, contudo, apresenta uma chave de leitura muito importante, que é a igreja particular. A igreja de Cristo, diz o Conselho Vaticano II, está presente na igreja particular, como diz a Lumen Gentium. Esta igreja de Cristo está verdadeiramente presente em todas as legítimas comunidades locais de fiéis, que, unidas com seu pastor, são também elas, no Novo Testamento, chamadas de igrejas. A paróquia, comunidade de comunidades, seria hoje a concretização histórica que torna visível a igreja. É onde todos os que nela participam fazem a experiência de ser igreja com uma multiplicidade de dons, de carismas e de ministérios. O Conselho reflete sobre a igreja particular partindo da Eucaristia e insiste no valor da igreja reunida em Assembleia Eucarística. Ela é a fonte e o cume de toda a vida cristã, onde se realiza a unidade de todo o povo de Deus. E assim, nós podemos perceber como esta visão de paróquia, a partir do Conselho, já nos traz algo de novo, esta dimensão de comunhão, que nós agora, a partir da última Assembleia, dos Bispos, falando de nova paróquia, comunidades de comunidades, estamos retomando para que possa ser expressa de forma nova para a realidade do nosso tempo. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.